Eu quero agradecer ao novo presidente do Nielsen, por esse requerimento, né, acho que já completou aí o seu rumo, né, o dia de aniversário, né, o presidente todo dia que eu tenho com o seu projeto, né, eu quero agradecer pelo envolver a cidade, o secretário disposto a ver as situações que se encontra, né, e assim, acho que eu quero fazer muito mais, parabéns, obrigado a gente. Parabéns ao vereador Nielsen, parabenizar também por ser o líder da prefeita, né, que agora foi definido realmente, né, tá legalizado, presidente, né. Agora, ia ser feita a comunicação no final do expediente da nossa sessão ordinária, por meio do ofício nº 072, a prefeita notificou e expressou que ele é um representante da matéria da situação, né, o meu sucessor. E o ministro tem que ama e vai ser um representante da nossa sessão. Então, parabéns Lídia da sua ascensão aí como ele, parlamente pelos requerimentos que eles têm importância na cidade. ressaltar também que quando você tem uma estrutura física melhor facilita quando você convida outros tipos de fora pra jogar, o pessoal fica animado pra ir, né? Vamos lá, é bacana tem um campo iluminado, tem um campo com vestiário, o atleta é sempre mais motivado pra vir Tchau Tchau Tchau